Tem ninguém me esperando. Olá pessoal, como é que vocês estão? Já tem sete pessoas online. Nove pessoas. Estou arrumando o quarto aqui de folga, então aproveitei para fazer uma live para falar com vocês. Silvânia Vitor, boa noite. Boa noite, Silvânia. Aqui ainda é duas e meia da tarde. De lápis. Igor Souza. Vai conseguir ficar definitivamente aí? Cara, ainda não sabemos. Raquel. Bom, quanto a ficar aqui nos Estados Unidos, ainda não dá para ter certeza, porque a gente está com o processo aberto. Então, com o processo aberto, tem que esperar a decisão dos juízes aqui. O estado onde eu estou já me recebeu, já reconhece que eu estou aqui e já me autorizou. Mas aí, como isso é uma lei federal, não depende só do estado. Então, tem que esperar algumas outras decisões aí. Alguém perguntou se eu tinha voltado para as reuniões. Não, eu não voltei não. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Às vezes não dá para ver quem está mandando as mensagens. Não, eu não voltei. O que foi? O que foi? Tava na sacola, tava carregada e... Tem que voltar para carregar. Deixa eu ver aqui. O senhor sabe o assinho do meu tablet? Não. Eu também não. Não lembro. deixa eu carregando aqui quando tiver carregado pode sair já tchau Amanda o Heitor só sai do quarto não terminei ainda deixa eu ver aqui pessoal Silvana Vitor boa noite, Daniela Ferreira boa noite, Igor Sousa Raquel Barbosa Raquel Barbosa que perguntou se eu voltei a assistir reunião presencial não, não voltei Odete Cardoso boa noite, Rosângela Oliveira Paz, boa noite, saudades uma pessoa aqui com o nome Deus é bom, conhece o site o Apologista da Verdade não, não conheço Raquel Barbosa Raquel Barbosa mas não quer conhecer a verdade isso é porque a verdade é certo não entendi isso, não Roberta Gomes boa noite, Guilherme e família abraço fraternal de Portugal boa noite, Roberta abração pra você eu tô fazendo a live e aí não dá pra ver o chat aí eu tenho que abrir em outro celular pra poder poder ver Bruno Cardoso Bruno Cardoso boa noite pois é pessoal como eu falei eu tô de folga hoje, né e aí quando a gente tá de folga a gente trabalha, né tem que arrumar meu quarto tem que arrumar minhas coisas e eu tenho que fazer almoço daqui a pouco voltei a fazer dieta aí tem que cozinhar daqui a pouquinho e e aí a gente aproveita pra conversar e aí já tô já há um tempo sem postar vídeo então aí eu tenho que fazer alguma coisa é, deixa eu ver minha mesa tá uma bagunça João Vitor boa noite aqui aqui no nos Estados Unidos tem um uma feira de garagem, né que é o Garage Cell e o pessoal pega algumas coisas que eles têm em casa que eles não usam mais aí coloca pra vender na frente da casa e aí eu tava passando na frente de um eu encontrei uma bíblia essa bíblia aqui, ó é uma bíblia bem antiga aí eu achei ela bem bonitinha e comprei eu acho que foi um dólar aí ela é em inglês e é uma versão eu nem sei que versão é essa aqui papai oi filho oi filho vai lá assistir vai eu não quero assistir aí tem essas artes na bíblia olha que legalzinho aí vem aqui na eu não sei que edição é essa eu não sei deixa eu ver eu acho que ela ah, é uma versão King James que é a versão mais conhecida daqui da bíblia nos Estados Unidos e aí tem essas letrinhas aqui que eu acho bonitinho pra caramba ah tá essa bíblia aqui foi impressa em 1941 e aí qual é o problema que eu acho é qual é o problema com a��요 e aí Acabou de chegar em todos os braços. Pessoal, fizeram aqui uma pergunta pra mim aqui. Um fez um comentário aqui dizendo Nossa, você está no país do rei do sul. É, né? Falar nisso, pessoal, vocês estão sabendo aí que a China já está ali mexendo os pauzinhos também, né? Igual a Rússia fez, né? Há uma teoria que diz que o rei do sul seria a Rússia, né? Eu sempre achei que fosse a China, mas o pessoal insiste que é a Rússia, né? Então, tem uma pessoa perguntando aqui Guilherme, você acredita que só os ungidos devem tomar os emblemas na celebração anual? A ceia do senhor? Cara, esse negócio de ungidos é um negócio tão complicado Porque, assim, o que eu creio baseado no que a Bíblia ensina? A santa ceia, né? O comer os emblemas. Comer o pão, beber do vinho. Eu acredito que aquela pessoa que reconhece Jesus como seu salvador E foi batizado nas águas Ela tem o direito de comer e beber. Porque é o que está escrito lá quando o Paulo explica, né? O apóstolo Paulo explica lá isso em Coríntios E ele fala Se não me engano é em Coríntios 11 E ele fala ali qual que é a regra, né? E ali ele não está dizendo os ungidos Não, ele está falando Ainda mais porque Paulo, quando escreveu a carta Ele estava escrevendo a carta para uma congregação inteira Não é possível que todo mundo naquela congregação era ungido Então, ou seja, o que é ungido? De acordo com o que a Bíblia ensina É você reconhecer o Jesus como seu salvador Reconhecer que você é um pecador Reconhecer que você depende de Deus, de Jesus Cristo para ser salvo Aí você se batiza nas águas Pronto Você, obviamente, você abandonou o pecado Você tem um novo estilo de vida agora O seu estilo de vida é baseado nos ensinamentos de Jesus Por que você não pode comer o pão E beber o vinho Sendo que Jesus disse que era para fazer isso Então De vez em quando volta, né? Um debatezinho de quem pode e de quem não pode Eu acho que Por exemplo Se eu chego lá e como E bebo Alguém vai me impedir? Quem vai provar que eu não sou ungido? Entende? Então Eu acho que são regrinhas que se criam Que acabam complicando mais o entendimento do que a Bíblia fala Entende? Eu acho que se a gente se basear no que a Bíblia ensina Tá bom Cidália Alves Boa noite Rosângela Vou assistir na minha TV Obrigado Raquel Barbosa Volta para assistir as reuniões Assim que der, Raquel Eu volto É porque, tipo Eu não conheço ninguém aqui Que seja Testemunha de Jeová Entendeu? Para eu voltar nas reuniões Eu não conheço ninguém Parece que as pessoas de Jeová Aqui nos Estados Unidos Foram extintas Parece que não existe mais O João Vitor Porque só os que tem esperança celestial Querido Mas todo mundo quer ir pro céu As pessoas não entendem Que a Terra vai se tornar um paraíso Entendeu? Então, basicamente Todo mundo quer ir pro céu Fernando Souza Boa noite Boa noite Marcos Lola Guilherme Esse pacto foi feito Com os que iam governar com Cristo Lucas 22, 28 a 30 É, mas o apóstolo Paulo Deu as regras em Coríntios 11, né? Eu não posso criar uma regra Baseada em uma Passagem só da Bíblia Léo Dia 1º de setembro Volta a obra de pregação De casa em casa Então talvez você consiga achar Uma TJ É Isabel Oliveira Existe sim Minha amiga mora E vai nas reuniões Pois é, mas tem um ano e meio Que eu moro aqui E eu nunca vi nenhuma Eu vi uma vez Recentemente Lá no centro da cidade, né? Mais só Ereni Cruz Boa noite Manuel Francisco Boa noite Igor Sousa Mas a Bíblia não ensina Que só Quem tem experiência celestial Toma os emblemas Justamente Kleber Cristiano Sanchez Guilherme, eu gosto de viver aqui Quero ir para o céu Não Bom, aí cada um Faz o que quer da vida Mas tem gente Que quer ir para o céu Eu não sei Para mim A única coisa Que eu não quero É viver Eu só quero Que as doenças E as guerras Acabem Para mim Se a morte acabar Já está de boa Leo Guilherme Será que dá para viver feliz Casando com uma pessoa Que não é da mesma religião Que você Bom, se você casou Você já não vai ser mais feliz Já vá acostumando com isso Felicidade não tem nada a ver Com casamento Vocês podem ser bem compatíveis Mas Esse negócio de felicidade Tipo, a minha esposa Não é da mesma religião Cara, você vai casar Com uma pessoa Que é totalmente diferente de você Só dela ser do sexo oposto Pronto Já 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 não existe mais Uma possibilidade De você ser feliz Não que eu esteja dizendo Que você tem que casar Com a pessoa do mesmo sexo Eu estou falando o seguinte Só dela ser do sexo oposto Tudo nela É o oposto de você Não é porque ela gosta Do mesmo filme que você Não é porque ela gosta Da mesma comida Que você Não é porque ela gosta Sei lá De ir nos mesmos lugares Que você Que vocês são compatíveis Casamento é uma coisa Muito, muito, muito séria Então não dá Pra você pensar assim Ah A pessoa é de uma religião diferente Ah Eu não casaria Com uma pessoa Que tem uma religião diferente Mas eu, por exemplo Eu tenho uma crença A minha esposa Tem uma crença Parecida com a minha Mas Ela não é igual Entendeu? E muitas vezes A gente discute Certos assuntos Porque eu falo Não é o que a Bíblia Ela sempre ensina Então Ou ela me fala Alguma coisa Que eu não concordo Ou eu falo Alguma coisa Que ela não concorda Entende? Então Casamento é um negócio Um lance Bem complicado Agora um conselho que eu dou Pra quem quer casar é Se você não tem Se você não tem Se você não é rico Seja rico Se você não tem um psicológico bom Tenha um psicológico bom Se você não tem um físico bom Tenha um físico bom Entendeu? Porque casamento Talvez seja a coisa mais difícil Que existe no universo Seja casamento Entendeu? Você ir pra guerra E voltar É mais fácil Do que casamento Manter um casamento Entendeu? Então É por isso que Tem que ter o amor, né? Se você só é apaixonado Se você só gosta Não adianta Não case Não case E principalmente homens Homens Vocês tem que ser Independentes Vocês tem que saber Ser independentes Vocês tem que saber Ser forte Em todas as áreas da vida Porque uma coisa Que homem tem que aprender É no casamento Você não sente dor Você não sente fome Você não sente sono Você não sente cansaço Entendeu? Essas coisas Meio que deixam de existir E você tem que manter a casa Você tem que correr atrás Você tem que proteger Entendeu? E além de tudo isso Se for preciso Conforme a Bíblia ensina Você tem que morrer Pela sua mulher Então Casamento não é fácil É só pra homem de verdade Homem de geleia Não aguenta não Você tem visto o congresso Desse ano Desse ano Faz tempo que eu não vejo Nada relacionado A organização da Sessão de Jeová Faz um tempão mesmo Que eu não vejo nada Obviamente eu tenho a Bíblia aqui Que eu leio A Bíblia eu leio Tá aqui a Bíblia Leio bastante Mas publicações Essas coisas assim Me falta muito tempo Pra ficar lendo Essas coisas Entende? Eu trabalho O dia todo Eu saio de casa Às nove horas da manhã Volto pra casa Às vezes oito horas da noite Aí vou pra academia Aí quando eu chego Mais cedo Aí eu tenho que Ver se tudo Dentro da casa Está nos conformes Tem que ver se Se a dispensa Tá abastecida Se os meninos Estão precisando De alguma coisa Que eu tenho Três crianças em casa Aí tem a esposa Aí no dia que me dá Uma folguinha Tem que sair com a esposa E por aí vai E agora a gente Está no verão Aqui nos Estados Unidos E o verão aqui É muito quente É mais quente Do que no Brasil Então não dá nem Pra você ficar Dentro de casa Você tem que sair Você tem que ir Tem que sair E aqui Tem muito parque Muitos parques Tem lago Então a gente vai Pra essas coisinhas Então tipo assim A minha vida É uma correria É o tempo todo Correndo pra lá E pra cá Me falta muito tempo Pra muita coisa Até minhas coisas mesmo Que eu tenho que fazer Que eu preciso fazer Eu deixo de fazer Bruno Cardoso Resumindo muita coisa Debater assuntos É bom Interessantes E etc O mundo está um caos Vamos focar E nos achegar A Jeová Seguir o exemplo De Jesus Esperar as profecias Se cumprirem Amém Concordo Bruno Isabel Oliveira Gente ele se afastou Não adianta falar Ou dizer qualquer coisa Adianta Assiste o congresso Tenho certeza Que vai amar Vou tentar Igor Sousa Isabel ele continua Sendo cristão Independente Se é TJ Se é TJ Ou não Justamente Esse aqui é um ponto Bem específico Porque Eu não vi ainda Na Bíblia Não vi na Bíblia E eu já li a Bíblia Toda Algumas vezes Já estudei a Bíblia Já cursei teologia Eu acho que a coisa Que eu mais estudo Da minha vida inteira Foi Bíblia E até hoje Eu não encontrei A passagem bíblica Que diz Qual igreja Tem que fazer parte Lá não tem Nenhum lugar Onde diz Que você tem que ser Da igreja católica Senão você não é salvo Ou que você tem que ser Da Assembleia de Deus Você tem que ser batista Tem que ser adventista Tem que ser testemunha de Jeová Não existe Uma coisa que eu acho Até muito interessante Na história de Jesus É que Jesus Ele não criou uma religião Ele, Jesus É a religião Porque ele é O que nos religa A Deus Né Então Jesus É a religião Mas Jesus Ele não deixou Um conjunto de normas E de regras Pra gente seguir Protocolos Jesus não mandou Construir templos Jesus não mandou Fazer rituais Jesus não mandou Fazer um monte de coisa Que as religiões fazem Que as igrejas fazem Que as pessoas As pessoas fazem Pra se achegar a Deus O que eu acho Justamente é isso Jesus disse o seguinte O verdadeiro adorador Adorará o pai Em espírito E em verdade Independente de qual lugar Que ele esteja Essa inclusive Foi a discussão Que Jesus teve Com a mulher Lá no poço A mulher dizia Não A gente tem que adorar No monte Você e judeus Dizem que tem que adorar No templo E Jesus falou Não Esquece isso aí Verdadeiro adorador Vai adorar o pai Em espírito E em verdade Não importa qual lugar Que você esteja Aqui por exemplo Eu estou num país estrangeiro Eu ainda não sei falar Inglês suficiente Pra que eu vá Numa congregação E ouça as pregações Em inglês Ou tem estudos Em inglês Essas coisas todas Então ou seja Eu estou meio que restrito A isso Então ou seja Perdi minha salvação Porque eu não estou Indo pra uma reunião Numa determinada religião Numa determinada igreja Não Não é isso Jesus O que Jesus ensinou Pode ser cumprido 24 horas por dia Em qualquer lugar do mundo Em qualquer época Então não é uma religião Não é uma congregação Que vai me prender Eu sei que é muito bom Congregar Eu sei que é muito bom Ter interação com os irmãos Mas pra mim Eu não preciso 100% dessas coisas Entendeu? Jesus não disse Que eu precisava disso Muito pelo contrário Ele falou que o adorador Adoraria o pai Em espírito É verdade Isso basta Leo Eu gosto de você Porque tenho uma mente Aberta demais Dá gosto de conversar contigo Obrigado O legal que no congresso Falou sobre o mundo Estar um caos E que a grande tribulação Vem Agora Eu não achava Que teria oportunidade De ver o fim Desse sistema Daniele É realmente Essa questão Do fim do sistema A gente está vendo aí Em dois anos A gente tem duas guerras Uma pandemia E por aí vai Eu acho que esse vídeo Vai até ser censurado Pelo YouTube Que a gente está falando Essas coisas Mas Eu quando eu era Adolescente Eu ficava imaginando Como é que seria O fim do mundo E eu estou vivendo O fim do mundo Agora Então E eu estou bem aqui Bem nos Estados Unidos Que é onde os filmes Mostram que só acontecem As paradas erradas aqui Invasão alienígena Super heróis As paradas Tudo só acontecem aqui Aí bem no fim do mundo Eu estou aonde? Estados Unidos Daniela e Gonzaga Você tem que se juntar Com o povo Que faz a vontade De Deus Concordo Léo Jesus é o caminho A verdade E a vida A Isabel Oliveira Somos uma organização Então Isabel Deixa eu te falar Talvez eu conheça Mais a Testemunha de Jeová Do que você Eu não sei quanto tempo Você está lá Não sei qual é a sua idade E eu não gosto muito De ficar repetindo Esses temas aqui Porque fica parecendo Que o meu canal É focado só nisso Eu acho até engraçado Que quando eu evito Falar disso As pessoas cobram Quando eu falo As pessoas dizem Para eu parar de falar Mas assim Deixa eu te explicar De novo Isabel Na minha opinião A Testemunha de Jeová São o grupo de cristãos Mais coerentes Com a Bíblia Que existe Na minha opinião Eu concordo A maior parte Do comportamento E a maior parte Do que se ensina Dentro da Testemunha de Jeová Eu concordo 100% Inclusive foi esse O motivo De eu me aproximar delas Porque elas Têm uma coerência Maior E melhor Do que as outras Religiões que eu conheci Entendeu? Dentro do Do meio cristão Dentro do meio evangélico Eu conheci católicos Pentecostais Não pentecostais Adventistas Testemunha de Jeová Então eu conheci Vários segmentos Dentro do cristianismo E o que eu mais Achei coerente Foi a Testemunha de Jeová Beleza Só que A Testemunha de Jeová Também não são 100% Embora Na minha opinião Elas estejam Nível lá em cima Elas também não são 100% E existem coisas ali Que eu não quero seguir Tem coisas ali Que eu não quero fazer E eu acho Que eu tenho que ser Respeitado nisso Entendeu? Já falei aqui De coisas que eu não Concordo lá dentro Não concordo E eu não vou me submeter A coisas que eu não concordo Por causa de coisas que eu concordo Por exemplo Vou te dar um exemplo aqui Que foi usado inclusive Na política Há pouco tempo atrás Tem gente No Brasil Que quer votar Num cara Que está envolvido Com o crime organizado Está envolvido Com financiamento De ditaduras Está Está envolvido Com 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 roubo Corrupção Assassinato Terrorismo O cara O Lula Eu estou falando O Lula mesmo Ele está envolvido Com todo tipo de crime Que você puder imaginar Ele está envolvido Aí tem gente Que vai e fala assim Ah, mas quando ele foi presidente Ele melhorou Ele deu dinheiro Para os pobres Beleza Então, ou seja As pessoas querem votar Num criminoso Porque na época Que ele foi presidente Ele fez o bolso escola Ele deu dinheiro Para as pessoas ali Para os pobres Aí eu te pergunto A mulher casa com um cara O cara dá Roupa Comida Casa Para ela Dá um carro Dá tudo do bom Do melhor Para essa mulher Mas Toda semana Esse cara Dá um cacete Nessa mulher Enche ela de porrada Essa mulher tem Ou não tem Que se separar Desse homem Essa mulher tem Ou não tem Que se afastar Desse cara Ah não, Guilherme Mas o cara bate nela Mas ele dá Tudo que ela quer Então, ou seja O meu pensamento é Eu não vou Para uma religião Seguir regras Que eu não concordo Por causa de coisas boas Que eu concordo Entende? Então você pode até falar assim Ah, mas ninguém é perfeito Eu sei disso Mas Jesus é perfeito E eu estou seguindo Jesus Entende? Então Se eu olho para Jesus Se eu vejo Que Jesus deixou ali Nas escrituras E eu vejo Que tem uma religião Que é muito boa Mas que essa religião Está fazendo Interpretações Equivocadas Dos ensinos de Jesus Eu prefiro Seguir Jesus Que foi quem deu o ensino Do que quem interpretou O ensino dele Eu vou te dar o ensino 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 Deixa eu ver mais skin aqui. ...isabel Oliveira. A salvação é individual. Claro, te respeito. Pede pra quem são TJ não te falar mais nada, entendeu? Você que não entendeu, Isabel. Léo, modestamente as TJs são muito aplicadas. Já fui em outras religiões e muitos falavam coisa com coisa. Não falavam coisa com coisa. E quando não tinha nada pra eles falarem, falavam em línguas. Aí complica. Mas eu não estou atacando. Pois é, é justamente isso que eu vejo nas igrejas hoje. É só ensinamento de coach. É só ensinamento de que a gente pode. A gente que é bom. A gente merece. A gente tem que exigir as coisas de Deus. Por aí vai. Eu fui numa igreja evangélica aqui nos Estados Unidos. E o pastor fala desse jeito. Que a gente tem que fazer pedidos grandes pra Deus. Porque pedidos grandes honram a Deus. E muita gente ali entende isso como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Ou seja, Deus é um pai. E o pai tem que fazer a vontade do filho. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que doença algo. Não é assim que... É um pai. Não é assim que... Não é assim que... Não é assim que... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto